E aí galera, beleza? Rapidão, vamos tentar fazer um vídeo bem rápido só pra comentar a respeito do vídeo do nosso amigo, não tô amigo assim, o L'Oreal a respeito do vídeo dele que ele manda os islamofóbicos saírem do canal dele e acho engraçado que no primeiro vídeo que ele fez falando a respeito do caso do atropelamento aquele caso de islamofobia em Londres ele tinha tentado passar uma ideia de que aquele caso foi uma situação de lobo isolado que a culpa não é do ocidente, não é da islamofobia foi um cara surtado, uma pessoa doente e o segundo vídeo dele deu a nós a noção do tamanho que é a islamofobia vamos pegar aqui, por exemplo eu fui dar uma olhada nos vídeos dele geralmente o Nando Moura, quando ele não fala de algum assunto de política que ele não ataca diretamente à esquerda ele sempre tem uma média de dislike que bera 700 a 900 na média 900 a 700 dislike nos vídeos que ele ataca à esquerda geralmente chega a 2.000 dislike beleza? mas nesse caso em específico o vídeo que ele atacou os próprios islamofóbicos que não tinha por que nenhum esquerdista dar dislike nenhum inimigo dele dar dislike ele teve 3.000 dislikes então por esse número nós podemos constatar que no mínimo no mínimo uma média assim de 2.500 pessoas são islamofóbicas discordam da ideia de que você tem que fazer uma separação entre terroristas e islã apesar que o Nando Moura não faz essa distinção ele fala que o islã é ruim e tal, isso e aquilo e outro ele faz essa distinção do islamismo e do terrorismo pelo menos nesse vídeo dele é de eu entender isso ele fala que contra o islam é uma guerra como eu posso dizer é uma guerra ideológica é uma guerra sei lá teológica o que ele queira falar mas no caso do terrorismo é uma guerra que ele chama guerra legítima beleza? eu coloquei entre aspas aqui porque eu não sei o que ele quis dizer com essa guerra legítima eu entendi que essa guerra legítima seria contra os terroristas realmente que vão lá e matam as pessoas e a guerra cultural é a guerra contra o islamismo então ele faz essa separação o que para esses islamofóbicos eles não fazem essa distinção é tudo mesmo balaio todos os muçulmanos são terroristas e tem que matar todo mundo ponto, acabou bom, eu fico feliz para comentar aqui fico feliz pelo vídeo do L'Oreal pelo menos ele não é tão surtado assim quanto parece eu acho que é um dos únicos vídeos dele que realmente eu gostei de ter assistido até me lembrou um pouco o Merlin das Trevas xingando ele xingando os inscritos me desculpa aí Merlin pela comparação de comparar com o Nando Moura eu sei que é uma ofensa mas na hora me lembrou realmente me desculpa aí mas lembrou a hora que ele chama os inscritos dele os os islamofóbicos de idiotas de burros tá de psicopatas me lembrou muito mas é isso aí galera até a próxima fui